conversando aqui o capitão brasileiro Marquinhos do Paris Saint-Germain e aí o VAR, arbitragem de vídeo com Hélder Malheiro, também de Portugal tem sido protagonista na seleção brasileira no Real Madrid no futebol mundial pela causa antirracista Vini Júnior, garoto de apenas 22 anos, aberto o árbitro, começam as emoções do primeiro tempo, saída da seleção de Senegal são os primeiros movimentos, Sabali volta o lance, Colibali, são os primeiros movimentos de Brasil e Senegal tamo juntos no Sport TV, no gramado Brizola, Felipe Brizola no gramado, comigo Lédio Carmona, Pedrinho Marquinhos, Militão, Malcom, pra cima da marcação do Jacobs Militão, Brasil com mais posse de bola, Senegal fechado aqui atrás, o time senegalês, Malcom distribuição do Bruno, beleza de bola Vini, com espaço, é do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta do cruzamento, gol, gol é do Brasil Lucas Paquetá de cabeça Vini Vini deixou na cara do gol Foi uma assistência perfeita, Lucas Paquetá Paquetá é forte, é bom no jogo aéreo É gol do Brasil Pra você curtir, veja o espaço que teve o craque Vinícius Júnior Paquetá pediu Entre os dois zagueiros, Paquetá tirando de dial Lucas Paquetá É o primeiro no jogo, é gol do Brasil Paquetá, de cabeça, no meio do gol Que assistência de Vinícius Júnior Paquetá, sem marcação nenhuma Brasil 1, Senegal 0 Pra ver, pra rever Paquetá sozinho Sai pra festa, Paquetá 1 a 0 Brasil A rede balança Lédio Carmona Golaço, né? Tudo bem Ele tava com liberdade, o Vinícius Júnior Ok, a marcação não encaixou Mas ele aproveitou a liberdade, né? Ah, tem um latifúndio pra mim aqui Eu vou resolver O cruzamento dele é de cinema, né? E a cabeçada do Paquetá também muito bem feita Ótimo jogo até agora 1 Brasil 0 pra Senegal Cobrança na pequena área Sabali Jacobs Tome cruzamento na segunda trave A bola vem pra entrada da pequena área O chute de primeira Gol É de Senegal Habib Diallo Pegando bonito na bola Pegando firme Soltou uma bomba Habib Diallo Empatou o jogo pra Senegal Jogo bom, jogo disputado Jogo brigado E Senegal chega ao empate Com Habib Diallo Agora Brasil 1 Senegal também 1 No jogo aéreo a bola sobra O corte ficou curto Joel então tirou curto Botou no pé do Habib Diallo E o chute foi preciso, forte Habib Diallo Soltou a bomba Quase no meio do gol Mas venceu o Ederson É um empate com o Habib Diallo Por vários ângulos diferentes pra você 1 a 1 Brasil e Senegal Gol de Habib Diallo Pedrinho Na realidade a última linha defensiva do Brasil Ela entra mesmo pra disputa E quem tava mais à frente ali Paquetá Richard Poderia entrar um pouquinho na área Pra pegar essa segunda bola Eles estavam fora da área Facilitou a finalização do Diallo Mas a jogada acontece do lado esquerdo Ou o Ayrton sustenta um pouquinho mais E se tiver que liberar Alguns dos laterais Libera o Danilo Até por dentro mesmo Porque o Malco já tá aberto Ou vai sofrer aqui Porque tá tendo que trazer O Paquetá pra cobertura A gente já viu o Vini se desgastando Aqui na marcação E o próprio Marquinhos Então o Brasil tá sofrendo Um pouquinho do lado esquerdo Tem uma capacidade ofensiva grande Mas fica vulnerável Na hora de defender Juiz entendeu que não houve nada Que toda jogada foi legal Passa errado pro Vini A resposta de Senegal É interessante Bola na entrada da grande área Com o Diallo Ajeitou Driblou Diallo Prendeu Sadio Mané Tem cruzamento Na segunda trave Olha o toque pro Diallo Gol É de Senegal Marquinhos contra A bola via na direção do Diallo Se antecipou o zagueiro Marquinhos E mandou pra trás Mantou Mandou pra dentro do gol brasileiro É gol contra do Brasil É o segundo gol de Senegal Um pro Brasil Dois pra Senegal Mais uma vez Não havia impedimento Bola cabeceada Pro meio Se estica Marquinhos Bola pra trás Gol contra do zagueiro Marquinhos Senegal na frente Lédio Carmona Senegal trocando o passo Com a autoridade E o Mané Na hora de fazer o giro O que ele achou? Lá pelo lado esquerdo Nas costas do Ayrton Lucas Vem o toque de cabeça E o desvio do Marquinhos De novo a marcação Pelo lado esquerdo Não encaixou Nem aí pelo centro O Mané teve todo o tempo De fazer a construção da jogada Sar de cabeça Gol contra do Marquinhos Na hora de chegar à frente Senegal continua chegando Com mais força Com mais qualidade E com mais repertório Que o Brasil Sar com toda a liberdade Na direita E se passa pelo Marquinhos Chega No Rabib de Alô Pedrinho O Brasil recupera a bola Depois perde novamente A bola veio lá de trás De uma construção Da seleção de Senegal O Brasil recupera Erra o passe por dentro E perde O Neymar O Neymar não está convocado agora O problema é que o Richardson Não vive um ótimo momento Não faz um bom jogo Mais uma vez Enfim Ele tem muito talento Ele tem muita possibilidade Tem muito de onde tirar Mas o momento dele Não é bom não E o lançamento Para o Guiê Vai ficar cara a cara Lá vem Senegal Guiê Cai na entrada da grande área Se reequilibra Bate para o gol Olha a sobra Defesaça do Ederson Mané Ajeitou Chapou para o gol Gol É de Senegal Sadio Mané Na bola chapada Na categoria A curva tirou A bola do Ederson É gol de Senegal Mané Gol de quem sabe Gol de quem conhece Ele joga muita bola Mais um contra-ataque Quem é Cai Se reequilibra Consegue um toque Para o Mané Primeiro a defesa Do Ederson Na sequência O toque Para o Mané E veja o que ele fez Tirando de Ederson É mais um gol De Senegal Agora Brasil Um Senegal Três Sadio Mané Pedrinho A gente falou Dar espaço Para uma seleção Que é rápida Jogadores inteligentes E tecnicamente Acima da média O Mané Vai sofrer dentro da partida O Brasil perdeu o controle Do jogo Na realidade Usava sempre muitos lados Não tinha aquele jogo Por dentro De combinações Não ditava o ritmo E começou a ficar exposto E aí você dá oportunidade Com tanta liberdade Para um cara como esse É sinônimo de sofrimento O Brasil abaixa Um segundo tempo Iniciou um primeiro tempo forte E inicia um segundo tempo abaixo E vem aí Rony e Pedro Três a um Para o Senegal Brizola Vai subir a placa já já Mas Imediatamente Eles foram chamados Assim que o Mané Fez o terceiro gol Rony e Pedro Estão prontinhos O primeiro a sair É o Richarlison Então Pedro Vem aí No lugar do Richarlison Vaiado Richarlison Vaiado pela torcida Aqui em Portugal Vamos ver agora Quem Vai sair para o Rony Entrar Aplaudido Rony Tem muito ajudando Palmeiras por aqui Vai embora O Malcom Camisa 21 Rony 22 no jogo Luiz E aí Dom Pedro E essas mexidas O Brasil Eu acho que ele não está nem Encontrando espaço Para a velocidade do Rony Mas é uma ótima opção O Rony É rápido Se tiver Em algum momento Uma transição Ele vai Beleza Usar a velocidade Eu acho que é um Brasil Que tenta propor o jogo Mas não tem esse jogador Que segure a bola Que tem a capacidade técnica Que seria o Rafael Rui Vinícius Está 3 a 1 para Senegal Vinícius Júnior Jogo é em Portugal Tenta o Brasil Tem cruzamento Na segunda trave Para o Rony Rony vive um grande momento No Palmeiras Com relação ao Pedro O Richarlison Um jogo um pouquinho abaixo Para fazer um pivô Para sustentar um pouco mais Essa última linha de Senegal É melhor O Brasil precisa um pouquinho Controlar mais o jogo Para não sofrer na partida Seria bom para o Brasil Um gol nos próximos minutos Para voltar rápido Para o jogo Um Brasil Três Senegal Escanteio Para a seleção brasileira Cruzamento Na entrada Da pequena área Tem sobra Tentativa do Marquinhos A bola sobe Vai entrando Gol É do Brasil Saiu o gol que eu falei Logo depois do terceiro De Senegal Marquinhos A bola sobe E entra Marquinhos Marquinhos fez um contra Faz um a favor Num gol estranho A bola cai dentro do gol O Brasil faz o segundo Do Marquinhos Marquinhos Brasil 2 Senegal 3 Tem jogo Tem muita emoção pela frente É gol brasileiro É gol de Marquinhos Lédio Carmona No abafa Na força Agora a impressão Que eu tive Que o zagueiro Do Senegal Atrapalhou o goleiro Acabou tirando O Jackson Ele tem condição legal Vai ficar cara a cara Jackson Ederson Sai do gol E é pênalti É pênalti pra Senegal Kalidu Koulibaly 32 anos Mané Vem pra cobrança Bateu o pênalti Gol É do Senegal Mané de novo Mané Quarto gol senegalês Brasil 2 Senegal 4 O Brasil perde mais uma no pós-copa Em 3 jogos 2 derrotas Para as duas principais seleções africanas Perdeu pro Marrocos Vai perdendo pra Senegal Vitória senegalesa 4 a 2 Mané De pênalti No último lance do jogo Lédio Carmona 4 a 2 Para Senegal Luiz A gente alertava Desde o pré-jogo É um jogo difícil Não tem favorito Senegal é a melhor equipe É a melhor seleção africana Junto com o Marrocos É um time pronto Vamos ver 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 E aí